Tem que pesquisar, porque anda tudo muito caro, mas o pai merece ali um agrado, né? Quem vai dar detalhes pra gente dessa pesquisa feita aqui em Goiânia é o Gustavo Cruvinel, que é presidente do Procon Goiânia. Presidente, bom dia. Bom dia. Explica pra gente quais foram esses estabelecimentos visitados, parece que também teve visita ali virtual, né? Como foi feita essa comparação de preços? Bom dia mais uma vez. Bom, bom dia a todos. Nós fizemos aí em 28 estabelecimentos, né? Desses 28, 7 foram virtuais. E procuramos tanto em shoppings, como em Campinas, como lá na 44. Todos eles foram visitados aí pra gente fazer, ter uma tomada de preço, uma pesquisa de preço aí pra passar ao consumidor. Pra facilitar aí na hora da compra do presente do papai, ter uma economia também no bolso. E o foco dessa pesquisa foi comparar não só produtos da mesma marca ali, da mesma qualidade, mas também produtos diferentes pra mostrar que tem opção, né? Como que foi? Exatamente. Essa pesquisa nós fizemos diferente. Nós demos tanto a pesquisa realmente comparando o preço com o mesmo modelo, mesma marca, mas também mostramos aí para o consumidor, para aquele que tem menos condições, também saber de onde é que ele pode comprar um produto com preço mais aquém. Então, por exemplo, nós pesquisamos a gravata e achamos ela desde R$ 29 até R$ 169, ou seja, há consumidor, né? Há produtos, há presentes para todos os bolsos. Por exemplo, Juliana, uma camisa longa ali, social também, teve uma diferença de cerca de 180%. É uma diferença grande, mas que se pesquisar consegue economizar mesmo, né? Com certeza, né? Aquela velha ajuda, né? Recomendação, na verdade. Que você pesquise, faça pesquisa. Nesse momento de pandemia, nós estamos tendo problema de aglomeração, mas que pesquise pela internet, que pesquise por telefone, porque você vai, com certeza, economizar aí no mínimo 20% aí na hora da aquisição do presente do seu pai. Quais os itens com maior variação e aqueles com menor variação? Bom, os itens com menor variação que nós pesquisamos foram tablets, celulares, eletroeletrônicos, né? E o com maior variação já foi na questão de sapato, de tênis, houve aí quase 20% de variação de uma loja para a outra. Agora, normalmente na internet, a gente encontra um preço ali mais em conta, mas pode ter uma pegadinha, né? Que pegadinha é essa? Que atenção que o consumidor tem que ter? Exatamente, né? Normalmente, preço pela internet, ele é sempre mais em conta, mas não pode se esquecer de adicionar aí ao frete, né? Tem que somar o preço do produto mais o frete para ver se realmente compensa, porque às vezes o consumidor vai direto no preço, a hora que ele finaliza a compra ali e vê que tem um frete, fica até mais caro do que se ele fosse na loja física, né? E é importante ressaltar aqui que as lojas físicas, quando você compra sapatos, roupas, vestuário, na verdade, a loja não é obrigada a trocar pelo tamanho, pelo modelo ou pela cor, né? Vai depender da política da empresa, da política da loja. Então, o consumidor fique atento aí na hora de adquirir seu presente. Diferente disso, na loja virtual, tem a lei do arrependimento, né? Você tem sete dias para arrepender do produto e é sete dias contado do dia da chegada do produto em sua residência. Então, quando o produto chegou na sua residência, você ainda tem sete dias para devolver sem custo nenhum para a empresa. Agora, a gente sempre vê as lojas, quando você chega, ele acaba entrando num acordo, vai do bom senso também do logista ali para não perder o cliente, né? Com certeza, é o que a gente estava conversando agora há pouco. O empresário, ele não precisa do cliente só uma vez. Então, normalmente, essas lojas de vestuário sempre, sim, fazem a troca pelo tamanho e pelo modelo. Mas que essas políticas estejam bem esclarecidas aí no cupom fiscal ou na nota fiscal na hora da aquisição do produto. Agora, tem que gastar a sola de sapato se quiser economizar. Sim, com certeza. Gastar a sola de sapato e telefone também, né? Para que faça, assim, uma economia aí que é importante. Nós estamos passando aí por esse problema de pandemia, todo mundo com as condições financeiras limitadas. Então, é importante fazer aí essa pesquisa para obter aí um bom desconto na hora da compra. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Como eu disse, o pai merece um agrado, mas quem não tem condição, a gente sabe que a coisa está apertada, não tem problema. Falei semana passada, dá aquele abraço, aquele cheiro, se você já tem contato com o papai ali, tomando todo cuidado, né? Porque o amor é o melhor presente, Juliana. Obrigada. Obrigada. Obrigado.